Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 1º de maio, é um dia especial e nós temos novidades para vocês, informações importantes a respeito do 14º salário, mais pagamentos liberados do dia 2º de maio a 6º de maio. Você que é aposentado, pensionista, se prepara, porque aqui nesse vídeo eu vou trazer informações sobre reajuste para aposentados e pensionistas, vou trazer só notícia boa para alegrar o domingão e feriado aí de vocês, né? Temos novidades pessoais incríveis para compartilhar, tem grana extra que será pago agora nessa semana, vai ter aposentado que vai começar a semana já com muito dinheiro no bolso, porque não é só 13º salário que vem antecipado, não. Temos outros pagamentos que o governo já confirmou para essa semana, então não perca o vídeo, fica até o final, vai deixando o seu joinha aí, você que é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Alô NSS. O Alô NSS é um canal exclusivo focado em aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, notícia, explicação previdenciária sobre os seus direitos e também outros direitos que você aposentado, pensionista, possam ter pelo fato de ser beneficiário da NSS, pela idade, pela questão de quem é portador de deficiência, isso pode proporcionar uma série de benefícios aí dentro da lei. E eu vou trazer tudo isso para vocês, esse é o nosso papel, trazer informação, orientação previdenciária sobre os direitos de vocês aposentados e pensionistas e também ser a rede de apoio. O Alô NSS é uma rede de apoio focado no aposentado, no idoso, na pessoa com deficiência, é um enorme prazer, é uma honra para mim estar aqui todos os dias trazendo as melhores notícias principais, as mais importantes notícias, alertando você sobre as mudanças que podem interferir o seu pagamento, a sua pensão, a sua aposentadoria. Então seja bem-vinda, aproveita para se inscrever que é de graça. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, é só clicar e estará inscrito. O Alô NSS é um dos maiores canais de previdência social do Brasil e estamos aqui junto com vocês para mantê-los bem informados e lutar pelos direitos de vocês, lutar por um Brasil com mais igualdade social, inclusão social, justiça para os idosos, para as pessoas com deficiência, para os aposentados e pensionistas do NSS. Muito prazer, sou a Ana Paula e vamos iniciar aqui cinco notícias hoje, hein? Nesse domingão tem cinco notícias, se preparem. Quem não conhece nossa página no Facebook, segue lá que vai ter muita novidade também para vocês. Quem precisa de grana extra, e por falar em grana extra, a gente está falando de trabalho, né? E hoje é um dia muito especial. Vocês sabem que dia é hoje? Vocês sabem que dia se comemora hoje? Vocês estão comemorando? Comentem aí para mim. É o dia do trabalhador, é o meu dia, é o seu dia, é o dia de todos nós, né, pessoal? Feliz primeiro de maio, o dia do trabalhador. Não se reconhece um trabalhador pela profissão que ele exerce, mas pelo seu caráter, pela sua honestidade e também pela sua coragem de pôr em sua mesa o seu pão de cada dia. Então, parabéns a você, trabalhador aposentado, que ajudou construir esse país, né? Com seu suor, com sua dedicação, feliz dia do trabalhador. Somos nós quem fazemos as coisas acontecerem nesse país. Somos os espelhos que refletem a força, a responsabilidade, a dignidade e o compromisso de toda uma nação. Então, eu desejo aí que Deus conceda um dia de paz, de amor, de alegria em nossa alma, em nossos corações, que não permita que o mal chegue até vocês, que tudo dê certo na sua vida. Muito obrigada pelo carinho, feliz dia do trabalhador a todos e falando em trabalho, né? Mesmo sendo feriado, a gente continua aí trabalhando. Eu estou aqui, vocês com certeza estão aí também. E olha só, ofereço aqui a oportunidade de renda extra para quem precisa complementar a renda, né? Já para comemorar o dia do trabalho, comprar aqui o curso do Geladinho Gourmet. Quem precisa de grana extra, pessoal, menos de 50 reais, você compra o curso que vai te ajudar a ter um cumprimento de renda, para te ajudar a pagar suas contas, a dar uma vida melhor para a sua família, ter um cumprimento de renda. Esse curso, ele é completo. Ele ensina você a receita, ele ensina você como economizar na embalagem, ele ensina você a como calcular o lucro, ele ensina você a como cadastrar no delivery, ele ensina você a faturar de 2 a 5 mil, vendendo o geladinho gourmet da sua casa. Olha que legal, né? Então, quem quiser, está aí uma oportunidade de renda extra. Você que não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa o like, compartilha o vídeo. E olha só a charada do dia de hoje, foi do trabalhador, nosso inscrito aqui do canal, Edmilson Santana. Edmilson, tudo bem com você? Um beijo para você, muito obrigada, viu, pelo envio da charada. Edmilson é inscrito aqui do LNSS, olha só. Será que você acerta a charada dele? O que é, o que é. Vim de grama gramado, passei por grama dregreiro, por favor, prenda as galinhas, porque dos cachorros eu tenho medo. Olha isso, quem eu sou. O que é, o que é. Vim de grama gramado, passei por grama dregreiro, por favor, prenda as galinhas, porque dos cachorros eu não tenho medo. E aí, comenta aí, você sabe o que é? Quero saber a resposta, deixa a resposta nos comentários, eu vou trazer a resposta que o Edmilson Santana deixou. E eu aproveito para convidar você que tem charada, todo mundo já ouviu uma charada na vida alguma vez, né? Participem desse quadro, pessoal. A charada não é só entretenimento, a charada é qualidade de vida, porque quando você para para pensar numa resposta da charada, você coloca sua mente ativa. Você faz o seu cérebro exercitar. O cérebro é um músculo, ele precisa exercitar para não atrofiar. E isso ajuda a prevenir o mal de Alzheimer, então é qualidade de vida também. É pensando no seu bem-estar, além de ser uma forma divertida da gente utilizar aí, né, o exercício da nossa mente. Então participe da charada, deixa essa charada aqui nos comentários também. Vamos construir um Brasil melhor juntos, todos unidos, fazendo o bem a toda nação, né? E olha só, para você deixar sua charada é fácil, é só escrever ela aqui embaixo nos comentários. Comece a mensagem com a palavra charada, porque isso facilita localizar ela no meio de tantas outras mensagens. E não esqueça de deixar a resposta, pois sem resposta não tem como colocar no canal, beleza? E hoje, além de ser domingo, além de ser dia do trabalhador, hoje é dia de macarronada também, né? Hoje é macarronada aí na sua casa também? Comenta aí para mim qual é o prato do dia hoje que eu quero saber. Aqui com certeza será macarronada, né? Mas agora eu quero falar, pessoal, do reajuste para aposentados. Presta atenção aqui nessa matéria, que ela é importantíssima, porque o governo do estado de Santa Catarina autorizou um reajuste de 28,1% para aposentados e pensionistas sem paridade. O governo do estado publicou nessa quarta-feira, dia 20, um decreto que autoriza um reajuste de 28,1% para aposentados e pensionistas sem paridade que recebem seus vencimentos pelo INSS, né? Dentro do estado de Santa Catarina, que é o Iprev. Trata-se aí da reposição inflacionária dos anos de 2017 a 2021. O reajuste, ele tem como base a variação do índice nacional de preços ao consumidor, que é o INPC do período. Então, o governo do estado de Santa Catarina confirmou reajuste 28,1% para aposentados e pensionistas sem paridade, tá? Tem alguém de Santa Catarina aí? Só para você entender o governador e o caso, o que aconteceu, né? O governador é o Carlos Moisés, ele destaca que a reposição será retroativa ao mês de janeiro, tá bom, pessoal? Ao mês de janeiro desse ano, de 2022. E segundo ele, o reajuste só foi realizado nesse ano por conta da Lei Federal 173, que impediu aumentos para funcionários públicos até dezembro de 2021. Antes disso, entre 2017 e 2019, o estado estava impossibilitado de oferecer o reajuste por estar acima do limite prudencial com relação às despesas com o pessoal. Nesses casos, a Lei da Responsabilidade Fiscal veda as reposições inflacionárias. E o presidente do Iprev, Marcelo Panosso Mendonça, ele conta que apenas cerca de 3,5% dos aposentados não possuem paridade e serão beneficiados com a medida. São 1.801 pessoas. No caso dos pensionistas, esse índice subiu para 57,8%, um total de 5.654 beneficiados. Mendonça diz ainda que o impacto da correção será de 125 milhões de reais por ano para o Poder Executivo. E olha só o que disse o governador Carlos Moisés, abre aspas. Fizemos um esforço para colocar as finanças em dia. Agora podemos conceder o reajuste para os nossos aposentados e pensionistas. Estamos valorizando aqueles que contribuíram para o crescimento de Santa Catarina ao longo dos anos, fecha aspas, afirmou o governador Carlos Moisés. Olha que legal, né? Então, aposentados e pensionistas de Santa Catarina, vocês terão um bom reajuste aí, né? Pelo menos um pouco melhor do que o reajuste nacional que foi feito aí, né? De 10%. Vocês têm aí quase 30% de reajuste. E olha só que alegria, né? 28,1%. E a Secretaria do Estado da Administração, ela recorda que os aposentados e pensionistas que possuem paridade com servidores ativos foram contemplados pelos aumentos salariais aprovados no final de 2021 pela Assembleia Legislativa. O reajuste dos aposentados e pensionistas sem paridade está amparado pela Lei Complementar Estadual, número 412-2008, para quem quiser consultar. Cabe ao governador, via decreto, autorizar o reajuste conforme o INPC do período. Então, tá aí. Já começando uma boa notícia para você começar o seu dia do trabalhador, o seu domingão. E a nova semana que está entrando também, né? Já com boas notícias, boas energias, para que essa semana que vai entrar traga mais notícias boas assim para nós também, para todo o Brasil dessa vez, né? Mas agora, falando em todo o Brasil, quero falar do consignado. Teve alguém aí que usou o 5% de margem que o governo liberou? Quem já foi correndo utilizar esse 5%, comenta aí para mim, deixa aí nos comentários. Eu sei que tem muita gente que gostou, tem muita gente que não gostou, mas eu quero saber, independente de gostar ou não, você utilizou o 5% já? Sim ou não? Comenta aí para mim, porque eu tenho uma informação, né? E a informação é, muita gente ainda está com dúvida, inclusive, falando em consignado, se liberou ou não para o grupo do Auxílio Brasil. E eu tenho essa informação para trazer para vocês, porque eu sei que muita gente aqui do Auxílio Brasil também nos acompanha, e eu quero falar com vocês agora, referente é o empréstimo consignado, né? Porque liberou o BPC Loas, a galera do BPC está conseguindo contratar, inclusive, quem é do BPC e quer contratar empréstimo, não pode ter representante legal, tá? Você tem que ser representante de si mesmo, não pode ter alguém que represente você no NSS. Se tiver, você não tem autorização de fazer empréstimo, segundo a lei, tá bom? Tem que ter de 21 a 73 anos de idade. Ana, eu tenho 19 anos, não pode. Ai, Ana, eu tenho 75 anos. Por essa financeira que eu estou indicando aqui, não pode, tá? E você tem que verificar uma financeira de sua confiança que atenda dentro desse limite de idade. Então, é de 21 a 73 anos de idade, se você recebe BPC Loas há pelo menos 3 meses, se você é responsável por si, e você não tem representante legal e quer contratar empréstimo de forma segura, com as melhores taxas do mercado, chama no WhatsApp, que eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário, tá? Que uma equipe do Alô NSS irá atender você, irá fazer algumas perguntas para ver se você, de fato, é beneficiário do BPC, se atende os critérios ou não, antes de te encaminhar para a financeira, tá bom? Então, tá aí informação relevante, mas agora eu quero falar sobre a galera do Auxílio Brasil, né? Liberou ou não liberou, pessoal? Porque o governo falou que liberou, mas os beneficiários estão questionando que não conseguem realizar o empréstimo. Essa é a primeira vez que beneficiários de programas sociais poderão fazer empréstimo consignado. Lembramos que em meados de março desse ano, o governo autorizou uma nova linha de crédito com o objetivo de beneficiar as famílias de baixa renda que estão inscritas no programa do Auxílio Brasil. Essa modalidade se trata de um empréstimo consignado que prevê o desconto das parcelas no benefício que é recebido mensalmente. E o empréstimo consignado para os usuários do Auxílio Brasil ainda não foi liberado, mesmo tendo sido autorizado por medida provisória há cerca de um mês. E isso acontece porque o governo ainda não estabeleceu as regras dessa modalidade. Para o empréstimo, o Auxílio Brasil ser liberado, segundo o Ministério da Cidadania, o próximo passo é a regulamentação das condições oferecidas aos beneficiários que desejam pedir esse crédito, como, por exemplo, a definição das taxas oficiais de juros que serão oferecidas aos beneficiários que podem chegar a 2% ao mês. Assim como os prazos de pagamento do governo, né? O governo precisa ainda estabelecer quais as instituições financeiras poderão oferecer o empréstimo ao Auxílio Brasil na modalidade consignado. E é por isso que, a partir do lançamento da nova linha de crédito, elas poderão oferecer a modalidade de empréstimo também às famílias de baixa renda participantes do programa Auxílio Brasil. Por conta disso, também não foi divulgado um calendário oficial para o início das concessões desse empréstimo. Prevê o desconto em folha de pagamento e menores juros do mercado, mas, segundo especulações, o calendário será parecido com a liberação do pagamento do Auxílio. Mas há outras formas de empréstimo também. Enquanto as famílias aguardam que o empréstimo Auxílio Brasil na modalidade consignado seja liberado, existem outros tipos de linhas de crédito que podem ser solicitadas por esse público. Uma das opções é o SIM Digital, Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, que foi lançado. O SIM Digital é uma modalidade destinada a pequenos empreendedores, sejam eles cadastrados como microempreendedor individual ou pessoa física, incluindo quem atualmente recebe Auxílio Brasil. Mas esse empréstimo deve ser utilizado para impulsionar o empreendimento. Por conta disso, não pode ser usado para gastos pessoais. Mas, sendo assim, os brasileiros já podem solicitar, devendo observar qual valor pode ser liberado para cada um. Então, está aí uma informação de utilidade pública para vocês. Assim que sair, pessoal, que a Caixa Econômica Federal confirmar que deu tudo certo, que o Auxílio Brasil já pode contratar um empréstimo, eu aviso. O BPC Loas eu sei que já está liberado, tanto que a gente até conseguiu aqui pesquisar uma boa financeira para indicar para vocês e conseguir fazer um empréstimo do BPC Loas. Aposentado e pensionista conseguem fazer, estão autorizados há muitos anos a fazer empréstimo consignado de qual é que seja a financeira que tem interesse. Mas a galera do Auxílio Brasil vai ter que aguardar mais um pouquinho. Então, eu vou acompanhando tudo e assim que sair mais novidades, eu me comprometo em trazer aqui para vocês. Então, é importante que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ficar de olho em tudo, que assim que possível eu trarei as novidades conforme elas vão acontecendo, tá? E agora, vamos falar da nossa charge do dia, nosso momento de reflexão. Essa charge de hoje, ela também é uma crítica. Ela foi do artista Adão que fez ela. E olha só a reflexão. Isso é um assalto. Se você está na rua, está vendo o cidadão? Aqui é o político assaltando o cidadão com os impostos. Aqui é o assaltante assaltando o cidadão. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como diz o ditado. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham pior, hein? Será que é o assalto das ruas ou dos políticos que a gente confiou, colocou no poder e só está assaltando o nosso bolso? Conta aí nos comentários qual é a sua opinião. O bandido, a gente não elege, né? O político, sim. Mas, enfim, na sua opinião, qual assalto está pior, hein, pessoal? Será que é o das ruas? Será que é o dos políticos? Conte aí nos comentários para a minha opinião do aposentado e pensionista. Enquanto isso, eu vou trazendo sobre os pagamentos da semana. E essa semana, do dia 2 de maio a 6 de maio, tem o pagamento liberado. O INSS continua a liberar os pagamentos referente ao salário do mês de abril. Também está pagando a primeira parcela da antecipação do 13º salário. E como vocês estão vendo aqui na tela, dia 2 de maio, quem recebe benefícios de um salário mínimo e é o NIS final 6, nessa segunda, dia 2, está com pagamento na conta. Pagamento do mês de abril, mais a antecipação da primeira parcela do 13º salário, se você tiver direito. Terça-feira, dia 3 de maio, é a vez do NIS final 7. Quarta-feira, 4 de maio, é a vez do NIS final 8. Quinta-feira, 5 de maio, é a vez do NIS final 9. E sexta-feira, 6 de maio, é a vez do NIS final 0. Ainda nessa semana do dia 2, é a vez também de receber o salário do mês e da antecipação da primeira parcela do 13º, os beneficiários que recebem benefícios acima de um salário mínimo. Na segunda-feira, dia 2 de maio, é a vez do NIS final 1 e 6, receber o seu salário do mês, mais a primeira parcela do 13º antecipada, se tiver direito. Terça-feira, 3 de maio, é a vez do NIS final 2 e 7. Quarta-feira, 4 de maio, é a vez do NIS final 3 e 8. Quinta-feira, 5 de maio, é a vez do NIS final 4 e 9. E sexta-feira, 6 de maio, é a vez do NIS final 5 e 0. Concluindo do dia 25 de abril a 6 de maio, até sexta-feira, o INSS concluirá os pagamentos dos salários da competência do mês de abril para todos os beneficiários do INSS e também a antecipação da primeira parcela do 13º salário, que refere-se a 50% do valor do seu salário do mês, proporcional, claro, aos meses que você recebe o benefício no ano e vai ser pago agora junto com o pagamento de abril. Então, do dia 25 de abril a 6 de maio, está liberado tanto o salário de abril quanto a antecipação do 13º salário para todos vocês, todo o Brasil, beleza? Quem tem direito ao 13º, lembrando, é aposentado, é pensionista, é auxílio-doença, galera do auxílio-reclusão, ou seja, são benefícios previdenciários que têm direito ao 13º. Quem não tem direito ao 13º são os benefícios assistenciais, como o caso do BPC Loas, o caso do Auxílio Brasil, renda mensal vitalícia, tudo que é assistencial não tem 13º. Assim fica fácil vocês identificarem quem tem direito ou não. De qualquer forma, o extrato está liberado. Vocês podem consultar através do meu INSS, ligar no 135, que lá tem o extrato de vocês mostrando os pagamentos certinho. Quem tiver problema com os pagamentos, não esqueça de deixar aqui nos comentários para a gente poder investigar e poder trazer uma resposta em outro vídeo. Beleza? 14º salário, eu acabei de falar do 13º, agora eu quero falar do 14º. Há alguns projetos estabelecendo a criação de um 14º salário no INSS, que existem desde 2020, quando o governo Bolsonaro promoveu a primeira antecipação do abono natalino, mas estão parados no Congresso. E isso vocês já sabem, porque a gente está há dois anos nessa luta. A justificativa para a criação do novo benefício é que a antecipação do 13º impediu que os segurados desfrutassem de uma renda importante no fim do ano, época em que surgem várias despesas, o que seria muito útil um dinheiro extra. É ou não é? Vocês que o digam, né? E para tanto, pessoal, uma das propostas que tramitam no Congresso é o projeto de lei com a 367. Igual eu falei, não é só esse, tem outros projetos. O senador Paulo Paim tem projeto, tem o Áureo Ribeiro que tinha projeto que juntou com o do Pompeu de Matos, então são vários projetos. É que o que mais se destacou foi o do senador Paulo Paim e o do Pompeu de Matos. E mais ainda entre eles o do Pompeu de Matos, que teve um avanço significativo, principalmente ano passado. Então, ele é o projeto mais famoso, o PL 4367. O seu texto atual estabelece o pagamento de uma parcela do 14º salário em março de 2022, referente a 2020, e uma parcela em março de 2023, referente a 2021. Esse abono extra teria valor mínimo de um salário mínimo e o valor máximo de dois salários mínimos. Há também o projeto de lei 3657 de 2020, que é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que prevê o pagamento de apenas uma parcela do 14º salário referente a 2020. Nesse caso, no entanto, o abono extra teria valor igual ao do 13º salário, que corresponde, geralmente, ao valor integral do benefício pago normalmente aos segurados do INSS. A tramitação dessa proposta segue ainda mais lenta, apesar dos apelos de urgência do senador Paulo Paim. E mais de 31 milhões de pessoas estão aí sendo beneficiadas com a primeira parcela do 13º salário, pois ao todo serão injetados mais de 56,7 bilhões de reais na economia do país, 28,3 bilhões dessa primeira parcela do 13º e outros 28 bilhões referente à segunda parcela, que será paga na competência de maio, que vai ser do final de maio até o começo de junho pago a todos vocês. Todavia, pessoal, o adiantamento foi possível por meio da portaria 1002, que foi publicada esse ano pelo presidente Jair Bolsonaro. O problema, talvez, seja que os beneficiários de BPC Loas, que é o benefício de prestação continuada, não fazem jus ao recebimento do 13º. Mas os cidadãos podem conferir a antecipação já no extrato, vai lá no meu INSS, acesse o portal, lá tem o extrato, e tem um lembrete, desde o dia 25 de abril que os valores do abono anual começaram a ser pagos para aqueles que recebem um salário mínimo. Agora, em maio, como eu acabei de falar do calendário, os demais beneficiários receberão o valor. Todo mundo que recebe principalmente acima do mínimo, tá? E o 14º salário, esse faz necessário. Porque, será que com a antecipação do 13º, nós poderíamos ter uma esperança do 14º salário ser aprovado e antecipado também? Essa é uma questão que não sai da cabeça dos brasileiros, porque nós estamos numa luta muito grande para conseguir convencer os políticos de que aposentado é gente, de que aposentado precisa também de ajuda financeira, de que os aposentados foram um dos mais impactados durante a pandemia, porque eles são a maioria do grupo de risco, não tinha como sair para complementar a renda, tinham dificuldades com acesso à internet, então, assim, sofreram muito impacto, muito. E a antecipação do 13º ajudou, mas no final do ano o aposentado ficou sem ajuda nenhuma e é o momento mais difícil na vida de toda a família. Como o senador Paulo Paim disse, o Pompeu de Matos também, é uma questão de humanidade, é humanitário, o caráter do 14º salário é humanidade, né? Temos que ajudar o próximo, pessoal, principalmente quem ajudou tanto o país, carregou o país nas costas, como é o caso do aposentado pensionista. Então, queremos 14º já, cadê o 14º salário? Vamos cobrar o seu deputado, vamos cobrar o seu senador, vamos entrar nessa luta, gente? Porque nós estamos muito próximo de uma vitória com o 14º, mas a gente tem que continuar lutando, tem que continuar cobrando, e eu quero todo mundo comentando aqui, cadê o 14º salário? Deixa aí nos comentários, porque a gente precisa cobrar e ir pra cima nessa luta, né? E vamos falar de dinheiro esquecido? Como eu disse, o 13º salário é apenas uma das granas que o governo irá liberar agora a partir de maio, né? Tem o dinheiro esquecido também, que está sendo liberado pra vocês, e inclusive amanhã já está liberada a consulta. O chamado dinheiro esquecido pode vir de contas correntes ou poupanças que foram encerradas e que tinham saldo disponível, tarifas cobradas de forma indevida, parcelas ou obrigações relativadas a operações de crédito cobradas indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito e recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados. Deve-se lembrar de olhar se possui ou não algum dinheiro esquecido também, tá? E se não resgatar? Dinheiro esquecido do Banco Central, olha só, o que acontece se o cliente não resgatar esse valor que vai ser liberado? Se ocorrer de não resgatar independente se ser sacado ou não, o dinheiro esquecido sempre estará à sua disposição ou à disposição dos seus dependentes legais, dos seus herdeiros, tá? Dessa forma, se a pessoa perder o prazo de consulta e também o de saque, pode ficar tranquila pois o valor continuará lá guardado e garantido para um dia caso você queira consultar e resgatar. Vale lembrar que sites de valores a receber é apenas uma forma de reunir em um único local todos os valores esquecidos em bancos. Por isso, com a intenção de organizar e tornar menos complicado o acesso das pessoas ao que é delas por direito, o Banco Central precisou dividir o processo em etapas e tente sempre olhar para se atualizar, tá bom? Então tá aí informação de utilidade pública, começa o prazo para as novas consultas agora essa semana, né, do dia 2 então vocês já vão poder consultar porque o sistema foi atualizado mesmo quem já resgatou algum valor consulta novamente que de repente vai que você tem algum valor lá para receber, né? Agora atenção aqui aposentadoria, dona de casa tem alguém que é dona de casa, é do lar aí quer se aposentar alguma pensionista, né? Quem é pensionista pode se aposentar? Claro que pode se aposentar, né? Você pode acumular também benefícios de pensão e aposentadoria beneficiários atenção, quem tem dona de casa você que é dona de casa você que conhece dona de casa já compartilha esse vídeo porque existe aposentadoria para dona de casa e eu vou explicar agora como que funciona, tá? A dona de casa aquela mulher, né? Ou aquele homem que resolve ser dono do lar trabalhar em casa ficar em casa, né? Você pode recolher contribuição previdenciária como contribuinte facultativo para você conseguir aposentadoria e pelas regras vigentes da previdência social pode se aposentar por tempo de contribuição após 30 anos de recolhimento com alíquota de 20% independentemente da idade mínima ou por idade aos 60 anos desde que com um mínimo de 15 anos de recolhimento para aposentadoria por idade a dona de casa pode optar por pagar somente 11% ao mês sobre o salário mínimo vigente no ano que é R$ 104,94 e para as donas de casa inscritas no Cade Único o recolhimento pode ser de apenas 5% sobre o valor do salário mínimo ou seja R$ 47,70 era no ano passado agora está R$ 56,00 se eu não me engano garantido a aposentadoria por idade aos 60 anos e demais benefícios com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição então pessoal informação é poder muita dona de casa pode se aposentar então não esqueça agora eu quero trazer aqui para vocês a charada do dia de hoje o que é vim de grama gramado passei por gramadre greiro por favor prende as galinhas porque dos cachorros não tenho medo você sabe o que é são as minhocas pessoal são as minhocas tá aí olha só um agradecimento especial para o Edmilson Santana comentem aí se vocês acertaram se vocês erraram olha só faz sentido vim de grama gramado passei por gramadregreiro por favor prenda as galinhas porque dos cachorros eu não tenho medo é a minhoca né muito bem muito obrigada aí pelo envio da charada comentem aí se vocês acertaram ou não esse foi o boletim da manhã de hoje domingão feriado dia do trabalhador o que vocês vão fazer hoje hein quais são os planos de vocês para o dia comenta aqui para mim me contem aí eu vou ficar em casa de boaça vou ficar aqui com a minha família e vocês e vou ficar também olhando as notícias né porque a tarde eu volto com mais informação com certeza aqui todo dia domingo a domingo feriado tem vídeo novo no canal para manter você sempre bem atualizado então se inscreva no canal deixa seu like compartilha e não esqueça de seguir o manual do idoso estamos ajudando vocês a saírem das dívidas pessoal educação financeira já para os idosos para os aposentados e é focado em aposentado porque aposentado tem particularidades junto com o pensionista por causa do benefício fixo às vezes a questão de idade questão de ser portador de deficiência e existe uma educação financeira voltada para vocês exclusivamente e é isso que eu estou tratando lá no Instagram e no Facebook Manual do Idoso então siga lá para ficar por dentro de tudo e ter uma transformação na vida financeira de vocês na melhor idade tá bom então eu conto com vocês lá eu espero vocês lá um grande beijo se cuidem e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima